Oi pessoal, beleza? Vamos fazer aqui mais uma questão de matemática básica, essa você vai gostar, você vai amar de verdade. E se você quer ficar feliz em matemática, inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, por gentileza. O Gc está colocando uma faixa, né? Está colocando uma faixa de gesso em todo o contorno de uma sala. Essa sala tem 3,50 metros de largura por 6,30 metros de comprimento. Se cada peça de gesso tem 70 centímetros de comprimento, quantas peças serão usadas para fazer o contorno dessa sala? Vou desenhar aqui a sala, uma sala, vou desenhar aqui em forma retangular, ela mede 6,3 metros, que é 6,30, por 3,5 metros. Ele vai rodear aqui os contornos, ele vai achar aqui o perímetro da sala. Se aqui é 6,30, aqui também tem que ser 6,30. Se aqui é 3,5, também aqui é 3,5. Sumando aqui tudo, 3,5 com 3,5 dá 7. 7, né? 6 com 6, 12. 12 com 7, 19. Ainda tem aqui, 3, 3, 6. Então vai ficar quanto? 19 vírgula, daqui os 60. Metros. Acabou o ponto? Não, não, por que não? Porque aqui está em metro, né? O comprimento aqui que ele vai usar do gesso. Só que o gesso ele deu, ó. Cada peça tem 70 centímetros. De metro para centímetro, faz o que? É só avançar, tá? Duas casas, né? Duas casas decimais para frente. Tá bem aqui a viva, vou avançar uma, duas. Acabem aqui, ó. Vai ficar 1.960 centímetros. E agora? Cada gesso tem 70, né? Quantos para dar esse atitude? É só dividir, ó. Vou dividir 1.960, dividir por 70. Ok? Só posso cortar já aqui, ó. Assim ficar esse com esse, pode, ó. Ó, cidadão. Ficou 196 por 7. 1 não dá por 7. 19 por 7 dá quanto? 2. 2 vezes 7, 14. Para 19 vai faltar? Isso, né? 5, abaixo 6. 56 dividido por 7 dá certinho. 8, 8 vezes 7. 56 para 56, nada. Eu vou usar. Eu vou usar 28 peças, né? Peça de gesso aqui, ó. Para rodear todo esse contorno aqui. 28, peça aí a letra A. Ok? Obrigado.